Olá meus amigos, olá minhas amigas, bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, a mais um boletim informativo aqui no canal dos aposentados e pensionistas do INSS. Chegamos hoje iniciando mais um dia no início dessa semana, eu desejo a todos vocês um dia e uma semana muito abençoada com notícias boas e você já viu que vem notícia boa na live de hoje, tem pagamento de abono extra para aposentados do INSS que vai começar no mês de abril pessoal, olha só, liberado abono de 3.636 reais para todos os segurados do INSS. Essa informação acaba de sair, tem notícia boa, tem informação quente, a gente acaba de receber em primeira mão essa informação, abono extra de 3.636 reais para todos os beneficiários do INSS, você vai conferir comigo agora essa informação, essa notícia com todos os detalhes. Além disso, eu quero falar aqui com vocês também, uma notícia muito boa para aposentados e pensionistas que estão na fila de espera do INSS, tem notícia boa vindo por aí, tem solução aparecendo e você vai sair da fila de espera. A gente vai acompanhar agora todas essas novidades, pagamento abono extra no mês de abril de 3.636 reais, mais soluções para a fila de espera do INSS que está começando, parece aí que vai engrenar e os aposentados vão sair por cima nessa. Fica comigo, não sai da nossa live, acompanha até o final, informações surpresa, abono extra na conta dos aposentados no mês de abril, então acompanha essa live até o final, que já já eu estou de volta aqui, trazendo com vocês todas essas informações. Solta a vinheta aí, editor! Certo, meus amigos, já estamos de volta, eu quero já agradecer a presença aí de cada um de vocês aqui na nossa live, obrigado aí o pessoal que já está acessando, já está participando aqui do nosso boletim informativo, hoje tem novidade boa, tem abono extra chegando na conta, a gente vai ver agora essa informação que saiu agora há pouco, uma novidade muito boa, então já chega chegando aí, deixando aí o seu like, o seu joinha e claro, comentando como sempre aí de qual região do Brasil você é, de onde você está nos acompanhando e vamos começar então pessoal, olha só, novo abono de 3.636 reais, liberado antecipadamente para todos os aposentados e pensionistas do INSS, confira! Nesse mês de abril, será liberado aos beneficiários do INSS o pagamento de um abono extra, juntamente com o valor tradicional pago pelo Instituto. Os pagamentos desse abono extra do INSS devem beneficiar os aposentados endividados e além disso, ajudar também com a economia do país pessoal. Desse modo, então, os pagamentos do abono junto com os salários do INSS nesse mês de abril, se torna algo muito importante a ser realizado nesse ano de 2022. Olha só, o abono extra se trata dos pagamentos do 13º salário antecipado, que conforme o governo ocorrerá nesse mês de abril. No início de 2022, o governo federal declarou que não iria ocorrer a antecipação do 13º para os beneficiários do INSS. Portanto, com a chegada próxima das eleições, acabou mudando de ideia. Desse modo, para deixar a imagem do atual governo positiva. De acordo com a portaria número 1002, publicada no dia 23 de março, os pagamentos do 13º salário do INSS será pago em duas parcelas. Os pagamentos do 13º salário serão realizados conforme os pagamentos dos benefícios tradicionais do INSS aos segurados. Então, a execução deve seguir conforme o dígito final do benefício dos aposentados e, além disso, o valor que deverá ser pago. Com isso, pessoal, em abril e maio desse ano, os beneficiários que recebem um salário mínimo por mês vão ser contemplados entre os dois meses com um total de R$ 3.636,00. Sendo, então, o salário tradicional do INSS dos meses de abril e maio, que vão totalizar R$ 2.424,00. E mais a parcela do 13º salário, somando, então, no total R$ 3.636,00 em dois meses para quem recebe o piso salarial. Desse modo, pessoal, a primeira parcela começa a ser paga juntamente com o salário do INSS em 25 de abril. Então, no dia 25 de abril, quem recebe até um salário mínimo por mês na conta vai pingar aproximadamente R$ 1.818,00. Olha só que notícia boa, né, pessoal? Eu tenho certeza que isso vai ajudar e demais muitas pessoas aqui no nosso país a pagarem as suas dívidas, né, pagarem as contas antecipadamente, até porque o adiantamento do 13º salário para os aposentados foi um pedido dos próprios beneficiários. Então, com certeza, aí tinha muita gente que queria receber e vai receber agora antecipadamente esse dinheiro e muita gente aí vai ficar muito feliz com esses pagamentos, não é mesmo? Mas agora vamos para a próxima notícia. A gente vai falar agora de uma informação muito boa para os aposentados e pensionistas do INSS de todo o Brasil. Tem notícia boa para o pessoal da fila de espera chegando, gente, olha só. Um novo concurso do INSS é, sem dúvida alguma, um dos mais aguardados pelos concurseiros de plantão. A novidade é que talvez ele ocorra ainda esse ano. Em evento de posse, o novo ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, se mostrou otimista pela autorização do certame para o INSS. O novo ministro já presidiu o INSS desde novembro de 2021, onde também foi funcionário por 37 anos. A sua posse aconteceu na última semana de março em meio a manifestações dos servidores do INSS que estão em greve desde o dia 23 do mesmo mês. O ministro do Trabalho e Previdência anterior, o Onyx Lorenzoni, havia já afirmado que até o dia 22 de março, seria informado se o concurso aconteceria ou não nesse ano. Entretanto, não foi isso que aconteceu. O pedido que está sendo analisado agora pelo Ministério da Economia é para o preenchimento de 7.575 vagas em todo o Brasil, pessoal. Entretanto, como disse o novo ministro, o número pode ser um pouco menor. E isso é uma ótima informação para você aposentado, para você pensionista, por quê? Olha a quantidade de novas vagas aí que um concurso abre para o pessoal trabalhar nas dependências do INSS, né, pessoal? São mais de 7.500 vagas para novas pessoas trabalharem pelo INSS fazendo atendimentos, fazendo cadastros, liberando novos benefícios, respondendo benefícios parados. E isso quer dizer que vai agilizar demais a fila de espera do INSS, que está há muito tempo sem solução e que só vem aumentando e finalmente agora uma notícia boa. Então, está sendo estudado e muito provavelmente vai acontecer sim esse concurso aí para agilizar a fila de espera e, claro, a revisão do seu benefício, onde milhares e milhares de beneficiários já aguardam por meses e mais meses alguma resposta do INSS. Então, uma ótima informação. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque todas as notícias sobre INSS como essas, você só encontra aqui no canal dos aposentados. Eu agradeço a todos vocês, peço para que já compartilhem essas informações, manda no seu WhatsApp, no seu Facebook, espalha isso para que mais aposentados se juntem a nós e assim a gente tenha mais forças aí para continuar lutando em prol dos direitos de todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Obrigado pela presença de todos vocês na nossa live. Não perde tempo, já se inscreve agora mesmo aqui no nosso canal. Venha fazer parte, assim como mais de 250 mil aposentados já fazem, já são inscritos e, claro, fica ligado no canal porque logo mais estaremos de volta no ar com mais informações. Muito obrigado, um forte abraço para todos vocês e até a próxima live! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho